Rupo Combatentes! Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. E eu vou falar aqui bem diretamente sobre o concurso que aconteceu ontem sobre soldado e sargento bombeiro militar. Como entrar com recurso, beleza? Primeiro vamos aos detalhes. A prova aconteceu ontem, domingo, dia 30 do 4. Hoje, dia 1º de maio, saiu o gabarito preliminar, tá? Você só tem dois dias, que é o dia 2 e o dia 3, terça e quarta-feira, para entrar com recurso, interpor recurso. Você viu o gabarito, você diz que não condiz, né? Você, pô, professor, não está condizando não, eu tenho certeza que é outra questão. Como é que você vai fazer, tá? Primeiro, você vai redisir, você vai escrever aquilo que você acha que está de forma equivocada na prova. Então, era para ser letra B e está a letra A lá. Por que era para ser letra B? Você vai escrever, tá? Com embasamento teórico, procura um professor, procura a gente mesmo, troca uma ideia aqui. A gente tem uma galera boa para ajudar nessa parada, tá? Coloca referência biográfica, quais livros, qual fonte você pesquisou e você embasa aquilo ali. Ah, mas outra coisa. Tem gente falando, ah, mas teve prova que veio com o gabarito. Uma questão lá que tinha um gabarito embaixo. Coloca um print, né? Coloca dizendo as informações ali. E onde que você envia isso? Dentro do site, tá? No portal do aluno, no portal do candidato ali. No site da UDS. Tem uma aba lá, tem um local para você interpor recurso. Amanhã, que é o dia para interpor recurso, deve estar ativo. Então, você vai lá, vai escrever isso lá, vai fazer o upload. Se você quiser fazer um PDF, quiser colocar foto, acredito que deve ter lá dentro também. Um lugar para você postar, né? Porque isso faz parte da justificativa. Você não só vai escrever. Você pode escrever, você pode tirar um print, você pode colocar uma fonte externa. Você pode colocar argumentos que mostrem para a banca com fatos irrefutáveis. E aquela questão deve ser anulada. Quanto mais informação você colocar, óbvio, de forma sucinta e direta, tá? Sem enrolar, não é redação. Você tem que ser objetivo, senhores. Objetivo, claro, e mostrando porque é aquela opção. E você vai conseguir lograr êxito aí no seu resultado. Lembrando que se você interpor recurso contra uma questão e aquela questão for anulada, todo mundo ganha, beleza? Então, não tem só, ah, mas eu vou fazer recurso, só eu vou ganhar. Não. Se a banca decidir que aquela questão realmente foi equivocada, a opção, todo mundo ganha o ponto. A grande questão é, você tem que entrar com recurso sim. Tem que falar, alguém vai entrar com recurso. Mas, se todo mundo pensar assim, ninguém entrar com recurso, né? A questão não vai ser anulada. E quanto mais pessoas entram com recurso, dizendo a mesma coisa pra banca, força a banca também tomar uma decisão. Acho que isso é muito importante. Se todo mundo entrar com recurso, a banca olha assim, opa, caramba, demos mole aqui mesmo, né? Porque existe um parecer entre os professores, existe até um ego, eu chego a dizer isso. Porque o cara fez a questão, ele fala, pô, às vezes o doutor lá, ele tem uma dificuldade de entender que ele erra também, ou de aceitar que existe formas diferentes de ver a mesma questão, beleza? Então, sem dúvida, se você acredita que é outra opção, marco errado, vê a informação faltando, vê a opção marcada. Ah, o local de prova onde eu fiz a prova, eu acho que teve uma irregularidade, pode ser comprovada. Seja qual for a informação que você consiga escrever, que você consiga provar, beleza? Que você consiga, com argumentos lógicos, explicar que aquela questão, ou mesmo até que aquela prova, né? Deva ser anulada ou tenha outra coisa do tipo, coloca lá. O prazo é terça e quarta-feira. É um prazo muito curto, dois dias só. Então, não mostra, não perde tempo, beleza? Se o recurso não estiver habilitado na área do aluno, o que eu faço, tá? Pega o e-mail da UDS, beleza? Na internet, tem vários textos padrões sobre como interpor recurso. Você vai pegar um texto lá, padrão, tá? Bem sucinto, curto, né? Vai copiar o texto, a ideia, e vai escrever com as suas próprias palavras o objetivo. Então, vai ser lá, vai datar, vai colocar a informação. Diz lá, eu, por fulano de tal, solicito recurso na questão tal, tendo em vista que... Aí, você coloca lá, a opção A não atende o requisito da questão, diz isso, isso, isso. Ou pode-se entender que na opção tal, 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 também existia isso, isso, isso. Coloca ali a referência, por que que você achou. E, tendo em vista isso, a questão deve ser anulada. Ou solicito a anulação da referida questão. Coisas nesse sentido, senhores. O mais importante é você estar atento ao prazo. Porque tem gente que, às vezes, que entende, tem muitas boas ideias, né? Só que não coloca no papel. Se você não mandar recurso, você vai ficar choramingando à toa, tá? Tem que ter por recurso, tem que escrever o que você, né, acha, pra que aquilo faça sentido e possa ajudar você. Eu espero que isso seja aprovado, beleza? Você não precisa de recurso. Mas, se é seu direito, faça uso do recurso. Então, vai pra cima. Então, depois, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Usar o prazo do recurso é legal. Usar os detalhes, as informações técnicas, os critérios é legal também. Tá legal? Os alunos aí, pô, estão aqui super felizes, que mandaram bem pra caramba na prova. O professor Jordi Leão, inclusive, um abraço. O mestre professor de português acertou todas as questões. Senhores, todas as questões ele falou em sala de aula. Tá gravado, tá? Inclusive, na aula de véspera, um dia antes da prova, ele citou todos os temas e, inclusive, falou uma questão igual a que caiu na prova. Isso é lindo, maravilhoso. O professor Jonathan também e o professor de Marcos de Matemática acertaram todas as questões, deram o bisu. Inclusive, a parte raciocínio lógico, tá? Foi muito batido aqui que prova do bombeiro é raciocínio lógico, é tabela verdade. E o cara que pegou esse bisu, cara, foi igual uma lista de questões. Teve nem muita questão de negação. É questão objetiva, direta, colocar na formulazinha que a gente passou, fazer o entendimento ali e cair pra dentro. Tá legal? Vamos pra cima. Se você tiver alguma dúvida, precisar de ajuda pra fazer o recurso, manda mensagem pra gente. E, pra quem não sabe, né? Estamos aí, começamos hoje o projeto Aprovação CBMERGE, focado aí pra oficial. Fez a prova de soldado? Fez a prova de sargento? Show de bola. Vamos continuar estudando? Não para, não? Vamos fazer a prova de oficial também? Um erro muito grave que vocês cometem, concurseiros, é achar que quando abrir o edital dá tempo de estudar. E se você ficar nessa, esperando abrir o edital, você sempre erra a mesma coisa. Vamos corrigir agora os seus erros pra que chegar na hora da prova, na hora do edital aberto, lançado, você consiga, com certeza, garantir a sua aprovação. Beleza? Um salve aí, Larissa, Gabriel, Jefferson, Karina, Felipe, Dilson, Castro, Kenia e mais vocês aí, meus parceiros que estão passando pela Live Santos. Aquele abraço, combatentes. Vamos que vamos, vamos pra cima. Tchau, tchau.